O motociclista ficou ferido em colisão com carro na Zona Norte. O acidente aconteceu na rua Guilhermina Lamã, lá no conjunto Aquiles Stengel, envolvendo uma Honda Titan Prisma. O motociclista Estevam Henrique Teixeira, 18 anos, precisou do atendimento médico no local. Soldado Afonso e equipe do SEAT no local. Eita, a moto foi retirada do local, Diogoão. Não pode, não pode. Fala pra mim, Evandrão. Se retira a moto do local, os bombeiros não conseguem registrar a placa da motocicleta. Dá pra acionar o seguro de PVAX? Não dá, Diogoão. Daí vai encher o saco lá dos bombeiros no outro dia. Vai o quê, Evandrão? Encher o saco. Entendi. Os bombeiros têm que pegar tudo a papelada de novo, gritar as todas, vira um banzé, né, Diogoão? Vira um banzé e outra coisa. Coloca o risco de não receber o benefício. Com certeza, né? E é considerado um crime. Por que retirar do local? É crime? É considerado um crime. Hoje, só pra aproveitar, Evandrão. A única possibilidade de você retirar o carro do local num acidente, antes da chegada da autoridade policial, é se não tiver vítimas feridas. No acidente sempre tem vítima. Agora, vítimas feridas. Tem vítima ferida? Pode parar. Deixa lá e espera a autoridade policial chegar. Se a polícia orientar por telefone, que pode colocar o carro um pouquinho pro lado, mas tem que ficar lá, segue as orientações da polícia. Tem vítima ferida? Tirou o carro, o moto do local, o veículo do local? Você está cometendo um crime. E, na minha opinião, já passou da hora da polícia começar a ir atrás de quem retira os veículos do local de acidente. Eu já falei isso já. Vai deixando, vai deixando, impunidade, vai se tornando comum, porque normal não é, e daí o bicho vai pegar.